A maior campanha de fé de todos os tempos. Às vezes você alega, Deus esqueceu de mim, ou Deus não me atende, ou parece que está demorando a resposta na minha vida. Mas a verdade é, você que está ansioso porque Deus lhe responda, e você? Já tomou a sua iniciativa? Já tomou a sua decisão? Porque muitos querem que Deus lhe atenda, mas ela mesmo, até agora, tem deixado Deus à espera. Não atendeu ao chamado de Deus, ao voto de sacrifício extraordinário. Tem pessoas que dizem, Deus está a demorar a me realizar, mas na verdade, essa pessoa que está a demorar a gerar o seu sacrifício extraordinário. Porque todos que geraram o sacrifício extraordinário, Deus não deixou essas pessoas a esperar, não ficaram esperando. Veja que foi no mesmo instante, logo após Salomão ser sacrificado, o extraordinário, Deus desceu e apareceu em forma de fogo para não apenas Salomão, mas para todos aqueles que estavam a observar e que estavam talvez até a criticar aquela atitude de Salomão em ter sacrificado, não mil, mas nesta feita, 142 mil ele sacrificou, fazendo assim a prova, fazendo assim para Deus o sinal de que ele queria, e o que ele queria era o extraordinário, não era coisa qualquer, e aconteceu a resposta de imediato. E muitas pessoas ficam dizendo, eu estou precisando de um sinal para tomar uma iniciativa, você é o sinal. A sua decisão de ir para o altar é que será o sinal do extraordinário na vida dela. Eu creio, por isso, faça o seu voto de sacrifício, porque essa é a sua oportunidade para o extraordinário acontecer. Deus, nós estamos aqui, neste momento, para aclamar a Ti por todos aqueles que estão lutando, que estão gerando o seu sacrifício a todos aqueles que não têm um desejo, mas têm um sonho, e sonho este que há décadas ela tem lutado para que seja realizado. E chegou a oportunidade que, neste dia 13, ela vai subir no altar do centro de ajuda e apresentar o seu extraordinário. Então, agora, ó Deus, vem sobre cada um que está sacrificando, que tem lutado, enfrentado lutas, situações difíceis, barreiras, dificuldades, mas que o Senhor é com ela. Então, agora, vem da força a cada um, ó Deus, que vai apresentar o seu sacrifício, e que, dentro de si, todos os dias, alimenta o seu sonho. Sonho este que só o Senhor pode dar, só o Senhor pode realizar, porque há anos da sua vida lutou, bateu em várias portas e não conseguiu. Então, Deus, vem agora com o Teu extraordinário e já começa já a se manifestar na vida de cada um deles. E nós determinamos agora que seja repreendido a toda força contrária de quem impedir a esta pessoa de chegar no Teu altar neste domingo, dia 13. Nós te repreendemos agora, porque temos autoridade sobre você, Espírito, que há anos lutou para que o extraordinário, o sonho não fosse real, seja agora repreendido, acorrentado, e nós determinamos, ó Deus, força para esse, de falta pouco, neste domingo, subirá com alegria, com vigor, com vida, com a certeza de que o extraordinário será real para chamar a atenção do mundo inteiro. Nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos no nosso sonho, como cremos em Ti. E por isso não medimos esforços e fazemos o extraordinário, voluntariamente, provando assim que a nossa crença não é mental, não é verbal, não é sectária, não é religiosa, não é emocional, não é circunstancial, mas é real, viva, como vivo é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, da Igreja Universal do Reino de Deus, para dar ao mundo a oportunidade para os sinceros, sim, que buscam a felicidade e ajudar ao próximo com a sua própria vida, provando assim que o Senhor é Deus, nos céus, na terra e para sempre. Nós te agradecemos antecipadamente pelo extraordinário que acontece agora, já seja no casamento, na saúde, na família, na vida econômica, na vida espiritual. Fale com Deus, você que está a fazer o extraordinário, você que está a se preparar para, neste domingo, subir no altar e apresentar o seu maior sonho, acompanhado do seu maior sacrifício voluntário, para Deus, pois o seu testemunho será extraordinário. Agradeça a Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus, por terem em mãos esta Arca da Aliança, sinal da minha aliança com o Senhor. E você que crê, diga, eu creio. Olhe para mim, você que me assiste através da rede Record de Televisão ou através do iudetv.eu. A Arca da Aliança, também conhecida como a Arca do Testemunho. Ouça, você vai colocar aqui dentro, talvez já colocou o seu maior sonho, correto? Acompanhado do seu maior sacrifício voluntário, você colocou também, aí dentro, o seu testemunho. Você vai dar testemunho. Por mais grave que seja o seu problema, ou por maior que seja o seu sonho, se você fez o extraordinário, neste domingo você vai provar. Sem falar, o seu sacrifício clamará por si. E o que você vai pedir vai se tornar um testemunho. Por isso, para Deus, não é impossível. Tenham todos um final de semana em família, com saúde, paz e disposição para sacrificar em prol da realização do seu maior sonho. Pois Deus, Ele quer fazer a sua vida uma vida extraordinária. Até domingo. Ter medo até da própria sombra. Desmaios constantes que podiam ocorrer a qualquer momento. Uma vida pautada também por doenças e uma família caótica. Anabela tinha todos os motivos para entrar em colapso. E quase o fez. Conheça a sua história no próximo programa. Veja ainda o que estará a acontecer esta semana no Centro de Ajuda. Solidariedade com o Lar de Idosos. Ligação em direto à linha Amigo 24 Horas. Meteorologia e muito mais. Já sabe que não pode perder o próximo Não Desista. Em direto na TV Record, IorTV e Rádio Positiva. Legenda Adriana Zanotto